Agora o Gazeta Alerta vai mostrar a história de uma mulher grávida de oito meses que teve a casa incendiada pelo próprio marido. Isso mesmo, o marido tocou fogo na casa com a mulher grávida de oito meses. O fato aconteceu na semana passada, o acusado foi preso, mas a mulher não tem como reconstruir o que perdeu. E o pior é que o bebê que está prestes a nascer não tem nem enxoval ainda. Essa história triste você acompanha com a repórter Lenilda Cavalcante. Olha, exatamente isso, do relacionamento entre homem e uma mulher, o que sobrou foram somente incisas, que você vê agora as imagens captadas pelo repórter cinematográfico Emerson Silva. A Eliane Nascimento da Silva, 21 anos, ela foi casada com o João Soares Ferreira, 33 anos, durante quatro anos. Desse relacionamento nasceu uma criança e ela está grávida de oito meses. Há duas semanas atrás, o João, ele tocou fogo na casa. Ele tinha se separado da mulher, não aceitava a separação e, aproveitando o instante que a mulher estava fora de casa, ele ateou fogo e destruiu tudo. Inclusive, o enxoval do filho que vai nascer daqui a pouco menos de um mês. A Eliane ficou somente com a roupa do corpo, ela e a filha de dois anos e ainda grávida de oito meses. Detalhe, o João tem passagem pela polícia por crime de homicídio e também por tráfico de entorpecente. E agora incendiou a residência da mulher, deixando o filho e a mulher, inclusive o filho que vai nascer, ao relento. Ele foi preso no mesmo dia do crime, está à disposição da justiça no presídio estadual. E a Eliane resolveu pedir ajuda à sociedade para tentar reconstruir a casa. E, principalmente, adquirir o enxoval do bebê que vai nascer. Há menos de um mês ele está para nascer o teu filho. Está a menos de um mês, daqui a um mês ele nasce. Eu peço um apelo que as pessoas me ajudem, porque eu não tenho porquê comprar o enxoval da minha filha, que é menina. Aí eu faço um apelo aí para as autoridades que têm, que me ajudem, né? Porque eu não restou nada, vocês mesmos veem aí que não restou nada. Tem essa daqui que nós estamos vestindo porque os outros já deram. Aí eu peço aí uma ajuda, né, do governo. E quem me ajudar está, quem me der está de bom tamanho, já me conformo já. Olha, se você puder ajudar a Eliane, você vai localizá-la na Travessa Mateus, que fica no bairro Recanto dos Buritins. Ou então, você entra em contato com esse telefone que aparece agora no seu vídeo. Esse é o telefone que você pode socorrer a essa mulher, grávida de oito meses, que teve a casa incendiada pelo marido. Ela, além do bebê que vai nascer, é uma menina, ela também tem uma filhinha de apenas dois anos. As duas ficaram somente com a roupa do corpo e estão vivendo de favor na casa da mãe, que por sua vez já mora com o sogro. Portanto, se você puder ajudar, entre em contato com esse telefone. É de suma importância, ajuda imediata para essa mulher. Afinal de contas, ela dará à luz. Não tem o que vestir o bebê, não tem o que dar de comer a filha, não tem o que vestir nem ela, nem a filha. Se você puder ajudar, atravessa Mateus, Recanto dos Buritins, ou o telefone que aparece agora no seu vídeo. 99966611. Lembrando, o João Soares Ferreira, de 33 anos, ele foi preso no mesmo dia em que cometeu o crime. Agora está à disposição da justiça. Mas a mulher, a filha e o bebê que vai nascer estão no relento. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto